Vamos dar início a uma entrevista com o Felipe Souto, que voltou a atuar pela equipe do Botafogo após nove meses, né, tratando de um rompimento do ligamento nos joelhos. Souto, depois desses nove meses, né, como é que foi essa sua volta pro gramado? Como é que você se sentiu? Atuou os 90 minutos já na primeira partida? Enfim, dá um panorama do que você se sentiu nesse, como você se sentiu nesse jogo contra o Mirasol. Cara, fiquei feliz demais pela oportunidade de voltar, pela oportunidade de fazer o que eu amo novamente. É claro que ao longo do jogo eu fui me adaptando, né, a situação do jogo em si, ao time, porque fazer treinamentos é totalmente diferente do que jogar. Então, todas as variáveis do jogo acabam por torná-lo mais complexo e isso, pra mim, né, no caso, há muito tempo sem jogar fica ainda mais complicado. Mas eu me senti bem, acho que suportei bem os 90 minutos. Não era esse o planejamento inicial, mas as circunstâncias do jogo fizeram com que eu tivesse que permanecer em campo. Mas consegui suportar bem, fiquei feliz. E, assim, é ainda um processo, né, justamente por não ter o ritmo de jogo, mas eu espero a cada dia melhorar, a cada dia ganhar mais confiança, mais entrosamento e contribuir dentro de campo, porque eu sei que é ali que é a minha maior obrigação. Souto, agora você tá indo pra sua terceira Copa do Brasil com a camisa do Botafogo, né? Primeiro ano, 22 contra o Azul, a equipe acabou sendo eliminada. E depois, diante do Parnaíba, no ano passado, classificou aí pra próxima fase. O que você tem de lição desses dois últimos campeonatos? O que você tira pra passar até pro elenco, né, sobre essa Copa do Brasil, que é um campeonato bastante complicado também, né? A Copa do Brasil é um campeonato muito diferente dos outros. Pelas situações e pelas circunstâncias das próprias regras da competição, os times se igualam, alguns times jogam em casa, não são normalmente estádios da melhor qualidade, gramados ruins, iluminação, até mesmo arbitragem. Então nós temos que ficar atentos, porque tudo isso influencia demais no jogo. As equipes se igualam, né? Muitas vezes equipes de porte menor, que disputam competições de nível técnico menor no primeiro semestre, acabam batendo de frente com grandes equipes do futebol brasileiro. E nós temos visto, né, nos últimos anos muitas surpresas. Então nós temos que ficar atentos, saber da importância desse jogo. Eu classifiquei na segunda, né, do ano passado, né? Fomos até a terceira fase, junto com o clube, obviamente. Mas na primeira, não. Então aquilo ali serviu de lição e serve de lição também para esse ano, para que nós tenhamos em mente a responsabilidade do jogo, as dificuldades do jogo, mas também a nossa capacidade de chegar lá, vencer, classificar e voltar já preparado para a segunda fase. E, Souto, como é que separar o momento do clube hoje, do Paulistão, para esse jogo da Copa do Brasil? O ministro, na última coletiva, disse muito sobre o momento psicológico, né, de trazer esse psicológico para a Copa do Brasil também, um psicológico bom. Como é que você está vendo esse momento atual e separar também para esse campeonato da Copa do Brasil? Sem dúvida é um desafio, porque nós não temos tempo nem de treinar, né? A viagem é longa, é um pouco chata pela questão logística mesmo, mas nós somos profissionais e temos que entender que são dois processos diferentes, né? Um campeonato funciona de uma forma, outro campeonato de outra forma. Agora é uma competição nacional contra uma equipe que joga em outra divisão, joga em outra liga, né? No início agora do campeonato regional. E eu acho que isso também faz parte do processo de adaptação que nós temos que ter à realidade que nós vamos enfrentar lá. É claro que o momento psicológico, ele não é dos melhores pela situação que nós vivemos no campeonato paulista, mas virar a chave é essencial e saber da nossa responsabilidade, mas também da nossa competência, porque nós já provamos que temos e temos que provar novamente, porque a gente sabe do quão importante é essa classificação para o clube, para a instituição e também para a nossa.